Bom, eu tô aqui de fronte ao camarim de uma das pessoas de dentro que o Humberto se referiu a pouco. Na verdade, é essa filha dele, Clara Gessinger. Vamos trocar uma ideia com ela. Oi, Clara. Tudo bom? Tudo. Olha só, a Clara tá se preparando, tá fazendo um penteado magnífico. Meu cabelo lindo, tá? Eu não uso assim, não se engano. Eu vou te falar que tá bacana. E não façam isso em casa, tá? Olha só, você vai participar de que música? Eu vou participar da Pose. É uma música que não é tão conhecida assim porque ela era a introdução de uma outra música. Você que pediu pro seu pai pra participar ou ele que te convidou? Não, ele me convidou do nada, assim, tipo, eu sempre, sabe, quis, mas foi ele que me convidou. Tá certo. Boa sorte pra você nessa estreia, né? Daqui a pouco na MTV, às 9 horas, Acústico com Engenheiros da Havaí. Obrigado, Clara. Obrigada. Melodias que marcaram gerações.